Arararararararará Que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontrará na colina Nenhum lago pra ciônia Eu vou-me embora Mas eu volto nesse dia Virgem Maria Tudo há de permitir E se ela não quiser Eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Adeus Guacira Meu pedaço de terra Meu pé de serra Que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontrará na colina Nenhum lago pra ciônia Eu vou-me embora Eu vou-me embora Mas eu volto nesse dia Virgem Maria Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora